Então, passo a chamar o conjunto dos itens de 20 a 33, tendo em vista que serão deliberados em bloco, conforme preconiza o artigo 12 da norma organizacional nº 18, revisada pela resolução normativa 468 de 2011, informando também que a decisão, com o inteiro teor do relatório, a fundamentação e o voto, bem como a minuta do ato administrativo, estão disponíveis em nosso site desde a última quarta-feira, dia 25 de abril. Bom, inicialmente consulto-se os diretores, procurador, representante, pessoa na nossa reunião, gostaria de fazer algum destaque com relação a algum item desses colocados no bloco e disponibilizado na nossa página na internet. Nenhum? Bom, neste caso, então, submeto à aprovação todos os itens constantes do nosso bloco, que vai do item 20 a 33, com as propostas de voto disponibilizadas por cada um dos diretores na nossa página na internet. Voto com todos os relatores e ratifico o meu encaminhamento. Também voto pela aprovação. Também ratifico os votos, os processos que eu relato e acompanho os demais relatores nos outros processos. Eu também mantenho meus votos e acompanho os relatores nos seus respectivos processos. Eu acompanho todos os relatores e todos os propostos de voto disponibilizados na internet. Com isso, então, nós ficamos aprovados todos os itens de acordo com as propostas de voto que foram colocadas na nossa página na internet. Os itens 20 a 33 da nossa pauta de hoje. E com esse item nós encerramos a nossa reunião. Muito obrigado. Boa tarde.